e aí galera bem vindos a mais uma aula dica de sociologia muito prazer meu nome é heitor e hoje vou falar um pouquinho sobre marx um dos autores mais controversos da sociologia um dos autores mais mal interpretados um dos autores menos lidos dentro da sociologia mas que contribuiu de uma forma extremamente significativa com a produção do conhecimento social bom a sociologia marxista antes de mais nada ela é baseada naquilo que nós chamamos de materialismo histórico ou seja a interpretação da história da humanidade a partir de um aspecto material ou seja na forma como a sociedade se organiza para produzir materialmente aquilo que é necessário para sua subsistência para o acúmulo enfim para garantir a satisfação das suas necessidades a partir dessa perspectiva materialista da história ou seja dos aspectos físicos aspectos materiais que são necessários para garantir a sobrevivência de uma sociedade marx desenvolve o conceito de determinismo econômico ou seja a concepção de que a economia de uma sociedade a maneira como a sua economia está organizada vai determinar todas as demais relações sociais nesse sentido podemos compreender então que as relações sociais nada mais são do que relações de produção uma vez que todas as nossas relações possuem algum tipo de determinante algum tipo de fator econômico que permite que essas relações ocorram seja a relação com seus colegas de sala que vão determinar se você por exemplo está numa escola particular numa escola pública em qual é nível de escola particular enfim que você esteja na verdade isso é um fator econômico que vai delimitar as pessoas com as quais você vai ter contato seus amigos namorados namorada etc os professores que você vai ter enfim sua visão de mundo tudo isso segundo marx seria determinado a partir do seu do aspecto econômico da característica econômica da sua família por exemplo portanto as relações sociais segundo marx nada mais são do que é desdobramentos do que ele continuidade da relações das relações de produção existentes na sociedade dessa forma nós temos que entender então que toda a sociedade ou conjunto social é marcada a partir dessas duas características fundamentais desses dois campos fundamentais que seriam infraestrutura de um lado ea super estrutura de outro a infraestrutura na verdade estaria relacionada portanto ao campo econômico ou seja estaria relacionada à maneira como a sociedade produz aquilo que é necessário para sua subsistência a partir por exemplo dos meios de produção da força de trabalho da posse do afastamento das pessoas a partir desses meios de produção por outro lado nós temos a super infraestrutura portanto que seria o campo ideológico da sociedade ou seja o campo é em que nós temos as ideias a forma como a sociedade pensa partindo do pressuposto determinismo econômico segundo a sociologia marxista então a infraestrutura seria responsável por determinar o campo ideológico ou seja a maneira como a sociedade pensa a maneira como a sociedade se organiza culturalmente o estado a religião a moral os costumes etc seriam pura e simplesmente reflexos da estrutura econômica por exemplo se nós formos pensar no ideal da meritocracia na sociedade capitalista representa uma estrutura econômica é baseada no acúmulo baseada no individualismo na ação individual voltada para o sucesso ou fracasso financeiro né então a ideia da meritocracia que a gente pode encontrar por exemplo nos vestibulares que a gente pode encontrar nas notas né que que nós temos nas escolas e tudo mais na verdade representam um âmbito ideológico uma justificativa para a estrutura econômica é que existe dentro da sociedade capitalista então na verdade né pra aprofundar um pouquinho mais nesse exemplo existe uma estrutura estrutura econômica que é baseada no acúmulo que é baseada no trabalho individual que resulta no enriquecimento ou não do indivíduo essa estrutura econômica determina uma ideologia que é baseada na idéia da do mérito pessoal do merecimento individual se eu trabalhar muito for competente no meu trabalho etc eu vou conseguir atingir esse sucesso financeiro essa idéia por exemplo ela justifica portanto ela legitima a estrutura econômica existente dentro da sociedade nesse sentido a pobreza as desigualdades sociais etc elas não seriam frutos de uma impossibilidade da estrutura social de fornecer uma situação de equilíbrio entre as pessoas mas sim do fracasso individual ou seja uma idéia que justifica as desigualdades econômicas existentes dentro da sociedade firmeza galera espero que tenha ajudado vocês boa sorte até a próxima se gostou assistam os próximos vídeos aí falou abraço até mais e aí